Música Agora vamos rever outra história muito importante para todos nós goianos. As origens da nossa querida capital Goiânia. Uma história que mudou o processo de desenvolvimento de todo o estado de Goiás. Reveja. Música Através do decreto 3.359, de 18 de maio de 1933, a área que compreendia as fazendas Crimeia, Vaca Brava e Botafogo, no município de Campininha das Flores, fica escolhida para sediar a futura capital. Uma semana depois, em 27 de maio de 1933, começam os trabalhos de roçagem. Cinco meses depois, no dia 24 de outubro, é lançada a pedra fundamental da nova capital do estado de Goiás. Música Completando 70 anos de idade, Goiânia transformou-se em uma metrópole com mais de um milhão de habitantes. Boa parte da história de Goiânia está guardada aqui, no Museu Pedro Ludovico Teixeira, exatamente a casa onde viveu Pedro Ludovico, o fundador de Goiânia. Entrando no museu, é como se entrássemos pelo túnel do tempo. Uma gostosa e deslumbrante viagem ao passado. A decoração, de muito bom gosto, nos leva à década de 30. Aqui também estão guardadas fotografias das primeiras obras de implantação da nova capital, ainda sem nome, e que acabou sendo escolhido através de um concurso promovido pelo semanário O Social em todo o estado. O nome Goiânia mesmo, houve um juiz de direito baiano, juiz de direito em Caiapone, naquele tempo se chamava Torres do Rio Bonito. E ele, naquele tempo, todo mundo, a cultura toda é francesa, então ele era leitor, assíduo do Vitor Hugo. Ele teve dois filhos, um ele pôs o nome de Vitor, e o outro ele pôs o nome de Hugo. Então, o Hugo é esse, o Carvalho Ramos aí, que é o promissor, o primeiro escritor de regionalismo de Goiás, e tem um livro antológico até hoje. Escreveu com 17 anos o livro. E o outro é o Vitor, que é mais velho, já morreu também, e morava em Uberaba. Então, esse Manuel de Carvalho Ramos, que é o pai deles, ele era um grande poeta, baiano, e ele escreveu, então, um poema épico sobre os índios goiáses. Então, o poema se chama Goiânia. É um livro, é até, é bem grosso, é um livro até bem grosso, um poema só, em homenagem aos índios goiáses. Então, Goiânia. E quando foi para dar um nome de... Porque Goiânia começou, fundou Goiânia, e há muito tempo, Pedra Fundamental, aquela coisa, mas só depois de muito tempo é que foi cogitado o nome. É Nova Capital, chamava Nova Capital, transferência da Nova Capital. Em Brasília chama Nova Cap, aqui ainda não tinha isso, então é Nova Capital. E ele... Então, houve o concurso para pôr o nome na cidade.